Olá, eu sou o Marcio Fernandes, jornalista e professor universitário. Hoje temos mais um episódio da websérie Pensar o Jornalismo. O tema desta vez é Imprensa como Instrumento para a Formação da Opinião Pública. Nós voltamos logo depois da vinheta. A imprensa tal qual nós conhecemos tem cerca de quatro séculos e cada vez mais tem sido vista como um importante instrumento para a formação da opinião pública. O tema deste episódio é exatamente esse. E para discutirmos mais sobre esse assunto, temos um convidado muito especial, uma autoridade no assunto. O professor universitário Cláudio Andrade. Cláudio, muito obrigado pela presença. Por que a imprensa pode ser considerada um instrumento importante no mundo contemporâneo para a formação da opinião pública? Márcio, uma satisfação estar aqui com você discutindo um assunto de tamanho envergador. Eu penso que o jornal ainda passa confiança para as pessoas, diferentemente das redes sociais. Há uma percepção de credibilidade. Até porque o jornalista profissional, de fato, para fazer uma matéria, escrever um texto, ele precisa pesquisar de fato, buscar as fontes, buscar o contraponto. E isso passa para quem está lendo, embora está diminuindo o número de leitores de jornal, mas não diminuiu como se imaginava, passa essa visão de seriedade. Então, eu acho que o jornal não vai acabar, como alguns profetas do apocalipse costumam dizer. E o jornal é vital, sobretudo, como você fala, para a formação da opinião pública, que é muito diferente da opinião popular. A opinião pública, por vezes, é um ente muito abstrato. Vamos fechar um pouquinho a nossa conversa. No caso dos adolescentes, no caso dos professores, por exemplo, que trabalham com jovens, por que é relevante ter, dentro da sala de aula, jornais e revistas de credibilidade, como você menciona, como instrumento para que eles comecem a formar a visão de mundo deles, a visão social, a visão política, a visão econômica? Vou te dar dois exemplos. Eu acompanhei uma pesquisa de perto, com dois orientandos da Iniciação Científica Júnior, via Fundação Araucária, onde a gente fez uma análise da participação do jovem nas redes sociais, de 14 a 16 anos de idade. E, de fato, 98% da pesquisa que nós chegamos ao resultado, eles usam muito bem as redes sociais. Mas que tipo de redes sociais esses jovens adolescentes se utilizam? Não é política. É entretenimento, é consumo, é a individuação. O nosso estudante do ensino médio está longe, mas muito longe, daquilo que a gente imagina que eles poderiam buscar nas redes sociais. Há muita coisa boa nas redes sociais de política, de esclarecimento, de conhecimento, mas o nosso estudante, o nosso jovem, pela pesquisa que eu fiz, com uma boa mostragem, está longe disso aí. Segunda questão que me remete dizer para você aqui, eu participei de uma banca recente na PUC, de uma estudante de pedagogia, analisando de que forma você pode usar o jornal como material didático em sala de aula. Muito interessante. Ela usa como referencial teórico Paulo Freire e seus seguidores e ela insiste, de fato, que o jornal impresso pode ser uma excelente ferramenta e ela retoma essa discussão porque ela sente falta disso. Embora, aparentemente, alguns teóricos dizem que o estudante está muito à frente do professor até, não é verdade, sabe? Então, claro, eu faço aqui uma defesa de que muitas conquistas tecnológicas, virtuais, que se apregou por aí, estão fadadas ao declínio, no sentido de que nós, enquanto sobreviventes, enquanto seres humanos, precisamos retornar a formas anteriores que foram descartadas, muitas vezes, sem muita reflexão, sabe? Então, nós estamos voltando, e eu faço essa referência citando um sociólogo francês chamado Maffé-Soli. Ele discute a volta do retorno das coisas boas, da natureza, dos estilos de vida, anteriores a essa febre que nós estamos vivendo. E o jornal está nessa seara, o jornal precisa ser revitalizado, e, sobretudo, o sentido do jornal. Você fez uma menção às redes sociais. No ambiente de sala de aula, o que é melhor ou tem espaço para os dois? Jornais impressos, aqueles que a sociedade reconhece como instrumentos importantes, ou os games? Tudo depende da finalidade, né? As duas coisas são muito importantes, não dá para dizer que esta é melhor ou que esta é pior, depende muito do sentido, o que eu quero, aonde eu quero levar o meu estudante, qual é o propósito que eu quero conduzi-lo, nesse sentido de educação mesmo. Agora, de fato, o Humberto Eco morreu faz pouquíssimo tempo, né? E, antes de morrer, em algumas de suas conferências, ele chamava os frequentadores das redes sociais de imbecis, quando não sabem usar adequadamente. Claro, eu não estou aqui demonizando as redes sociais, eu mesmo faço farto uso delas, mas tudo depende da implicação, aonde eu quero chegar. E, daí, o papel do professor é vital. Então, o aluno com redes sociais, sem o auxílio de um professor esclarecido, consciente, que tem uma finalidade, que tem um fim, não só meio, porque não pode ser só meio, porque se for só meio, vira um instrumento, um acessório, como qualquer outro. Mas, como uma boa finalidade, com o assessoramento de um profissional chamado ainda professor, esse também não vai acabar, eu penso que as redes sociais podem ser úteis. Mas, eu tenho um pouco de receio da utilização dessa ferramenta, né? E o jornal é mais tranquilo. O jornal envolve semântica, semiótica, análise do discurso, interpretação, né? O Balma escreveu, recentemente, um livro chamado Os Intérpretes, né? Que todos nós somos intérpretes hoje. Cláudio, você é um dos grandes pensadores da nossa instituição, você sabe disso. E só agora, na nossa conversa, você citou três autores contemporâneos. Michel Maffessoli, Humberto Eco e Zygmunt Bauman. Tem mais algum pensador que você goste que trate sobre o papel da imprensa na sociedade? Tem um que os jornalistas não gostam muito. Mas eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo, o Habermas. O Habermas, há uns oito anos atrás, publicou simultaneamente em vários jornais do mundo um pequeno artigo, e ele escolheu o jornal para publicar, chamado Caos na Esfera Pública, dizendo que a emergência de blogueiros, de muitos jornalistas, especialistas em algumas matérias fissuraram o intelectual. Porque o intelectual tem a capacidade de entender o todo da coisa. E os blogueiros são muito diretos, né? E alguns jornalistas, especializados em algumas matérias, passam ao leitor uma verdade que nem sempre existe, segundo o Habermas. Daí ele chama isso de o caos da esfera pública, de que o intelectual hoje é quase que um peixe fora d'água. Então ele tenta resgatar a possibilidade, não de acabar com os blogueiros ou com jornalistas especializados em itens específicos, né? Mas ele chama a atenção para que nós voltemos a ter uma visão do todo, uma visão complexa. E daí só para emendar ele, o Edgar Morin defende isso, né? O pensamento complexo, que os especialistas fazem mal, porque é uma visão muito obcecada, muito míope, muito pequena, né? Então, por isso que o debate público vive um momento caótico, segundo o Habermas. Então, para encerrarmos, nós podemos dizer que o jornal tem que estar na sala de aula ou é uma visão muito ufanista? Não, ele deveria estar, embora seja uma visão ufanista, dado a realidade dos dias de hoje, né? Parece que o que nós estamos falando aqui é uma coisa que não acontece na sua inteireza na realidade. Mas nós estamos advogando em favor do jornal. O jornal é uma matéria-prima. Você citou aí a idade do jornal, tá bem? O jornal derrubou pessoas, colocou outras. O jornal mudou ideias. O jornal fez com que a mulher se emancipasse. Para você ter uma ideia, Márcio, no meu mestrado, lá em 98, eu fui conduzido pelo meu orientador a ler a revista Cláudia, a primeira revista Cláudia. E imagine você que essa revista foi boicotada pelos homens. Tamanha a importância do impresso, mesmo sendo uma revista. Isso para mostrar, então, a importância do jornal. Cláudio, já que você mencionou a história, vamos aproveitar esse gancho, então. Você é conhecedor da obra de um dos primeiros presidentes norte-americanos, Thomas Jefferson. Qual era a visão que ele tinha da imprensa já naquela época e que perdura? Embora falar de presidente americano não é uma boa fase, mas, de fato, Thomas Jefferson tem uma frase paradigmática. Se eu tivesse que escolher um governo sem jornais ou um jornal sem governo, ele afirma, preferia a segunda opção. Tamanha a importância do jornal, inclusive no controle social, na fiscalização, no esclarecimento de qualquer governo. Muito bom. Cláudio, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, pela conversa agradável. Nós temos um tempo limitado, mas espero que nós possamos nos encontrar em outros ambientes, de repente, aqui, nos corredores, em outros espaços, ou até mesmo em algum debate em sala de aula, para que possamos continuar discutindo esse assunto. Com certeza, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.